Há milhares de anos, a humanidade procura desvendar os segredos do universo. As descobertas científicas explicam o mundo à nossa volta, mas apenas aquilo que podemos detectar. Ao contrário do que muitos pensam, o que conhecemos bem é uma pequena fração da matéria do universo. 80% dela é escura, invisível e intangível. O que é a matéria escura? Como ela foi descoberta? E como desafia a física moderna? Cientistas acreditam que o universo é formado por três componentes principais, matéria comum, matéria escura e energia escura. Porém, apenas a matéria tal como conhecemos pode ser observada diretamente, e é a partir dela que deduzimos as leis da física moderna. A matéria comum também é chamada de bariônica. Ela é formada, em sua maioria, por prótons e nêutrons, que são partículas que habitam os núcleos atômicos. Um conjunto de observações leva a crer que a matéria escura é formada por partículas que não deveriam existir, segundo o modelo padrão da física de partículas. Por isso, a natureza da matéria escura é um desafio tanto da astronomia quanto da física. A matéria escura foi detectada pela primeira vez em 1933, ou seja, quase um século atrás. Essa detecção se deu através da medida das velocidades das galáxias num aglomerado de galáxias, o aglomerado de coma. Essas velocidades eram tão rápidas que, se o aglomerado tivesse apenas a massa que nós pudemos notar a partir da emissão de luz, essas galáxias teriam evaporado e escapado desse sistema há muito tempo. Como esse é um sistema estável, a única explicação possível é que existe muito mais matéria ali do que a gente pode ver. A maior parte desse aglomerado seria formado de matéria escura. A matéria escura é muito diferente daquilo que conhecemos. Essa partícula deve possuir quatro características principais. Primeiro, ela é escura, por não absorver, refletir ou emitir luz. Segundo, ela preenche o universo, interagindo através da força gravitacional, e mantém as galáxias e todas as grandes estruturas do universo juntas. Também sabemos que ela não é formada por prótons e nêutrons, e não interage através da força nuclear forte. Por último, é fria, ou seja, na temperatura média do universo, ela não atinge uma velocidade próxima da luz. O grande problema é que não existe nenhuma partícula dentro do modelo padrão da física de partículas que tenha essas características. Então vai ser preciso uma extensão desse modelo para explicar a matéria escura. Existem inúmeros ambientes astrofísicos onde é preciso evocar uma matéria escura, uma matéria não luminosa, para explicar os fenômenos. Isso vai acontecer em galáxias, tanto espirais quanto elípticas, em aglomerados de galáxia, nas grandes estruturas do universo, nas anisotropias de temperatura da radiação cósmica de fundo, e em vários outros ambientes. A matéria escura preenche o universo ao nosso redor. Por exemplo, em 2019, os cientistas calcularam que a massa da Via Láctea é de cerca de 1,5 trilhões de massas solares. Cerca de um quinto da massa total corresponde à matéria comum, que representa mais de 200 bilhões de estrelas, as nuvens de gás, os planetas, e até mesmo o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Por sua vez, a matéria escura equivale aos outros 4 quintos desse valor. Mesmo com essas evidências encontradas por cientistas, será que existe outra explicação para essas observações? Sim, esse paradigma da matéria escura, ele tem seus contestadores. Uma forma de você explicar, por exemplo, as curvas de rotação de galáxias, sem a necessidade de invocar uma matéria que você não consegue detectar, é supor que a teoria da gravidade opera diferente nessas escalas. Infelizmente, em ambientes como aglomerados de galáxias e estrutura em larga escala, essas teorias não são tão eficientes. Os telescópios de grande campo e grande sensibilidade, como o GMT, terão tecnologias capazes de ampliar as fronteiras dos estudos astronômicos. Assim, os cientistas poderão estudar os efeitos da matéria escura sobre aquilo que podemos observar. Por exemplo, serão necessários espectrógrafos poderosos, como os do GMT, para estudar galáxias pequenas e menos luminosas, onde o efeito da matéria escura seria mais visível. Estamos diante de um dos maiores mistérios do universo, algo que possui mais perguntas do que respostas e já dura quase 90 anos. Desvendá-los pode revolucionar a física como conhecemos e até mesmo a origem do cosmos. Agora, o grande desafio dos cientistas é conduzir experimentos para detectar a ação dessas partículas na Terra. Essa é uma das peças que faltam para consolidar o paradigma da matéria escura. Até agora, os experimentos realizados não obtiveram sucesso, mas há muitas possibilidades para explorarmos. A CIDADE NO BRASIL